Duas alunas brigaram no corredor de uma escola estadual em Pitangui, no centro-oeste do estado. As duas adolescentes de 14 e 16 anos discutem no corredor da escola estadual Monsenhor Arthur de Oliveira, em Pitangui, e os colegas incentivam a briga. A confusão foi por causa do namorado de uma delas. Você pode mexer com o namorado? Você está escutando? Você está escutando? A aluna de 16 anos agride a mais nova com chutes, tapas e puxões de cabelo. Depois bate na garota com um chinelo. Vários estudantes assistem a cena e muitos aplaudem a briga. A garota de 14 anos ainda é jogada no chão e arrastada pelos cabelos. Que mau exemplo, hein? A Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas, responsável pela coordenação dessa escola, já está apurando os fatos. Informou que a direção da unidade se reuniu com as famílias das estudantes assim que soube do ocorrido.